Bem-vindos a uma jornada única pelo tempo e espaço. Hoje, exploraremos 10 tecnologias antigas que desafiam a compreensão da ciência moderna. Esses enigmas do passado nos transportam para civilizações esquecidas e nos desafiam a questionar o que realmente sabemos sobre a história da humanidade. Enigma número 1 – As linhas de Nazca As imensas figuras e linhas gravadas no solo, visíveis apenas do céu, representam uma tecnologia perdida. As linhas de Nazca são um conjunto de geoglifos gigantes localizados no deserto de Nazca, no sul do Peru. Essas linhas foram criadas pela cultura Nazca, uma antiga civilização que viveu na região entre 200 a.C. e 600 d.C. Os geoglifos são desenhos enormes que se estendem por centenas de metros e assumem formas de animais, plantas, seres humanos e objetos geométricos. Eles foram criados removendo-se a camada superior do solo, expondo o solo mais claro abaixo, o que contrasta com a paisagem circundante. O mistério em torno das linhas de Nazca está relacionado ao propósito de sua construção. Não se sabe ao certo por que os Nazcas criaram esses geoglifos tão impressionantes, mas algumas teorias sugerem que poderiam ter significado astronômico, ritualístico ou relacionado com água e agricultura. As linhas de Nazca são uma atração turística popular e também foram designadas como patrimônio mundial pela Unesco em 1994, devido a sua importância arqueológica e cultural. É importante ressaltar que a preservação dessas linhas é um desafio, e medidas são tomadas para protegê-las dos danos causados pelo turismo e pelo meio ambiente. Enigma número 2. Stonehenge. As técnicas de construção e o propósito exato das pedras de Stonehenge, no Reino Unido, têm sido objeto de especulação e estudo. Stonehenge é um antigo monumento megalítico localizado na planície de Salisbury, no condado de Viltere, Inglaterra. É um dos mais famosos e enigmáticos sítios arqueológicos do mundo e uma das atrações turísticas mais visitadas no Reino Unido. O monumento é composto por uma série de grandes pedras eretas em um arranjo circular e em forma de elipse. As pedras são feitas de arenito e de rochas vulcânicas conhecidas como bluestones e foram transportadas de locais distantes, algumas delas a mais de 400 quilômetros de distância. Stonehenge foi construído em várias fases ao longo de milhares de anos, começando cerca de 5 mil anos atrás, no período Neolítico. Acredita-se que as primeiras estruturas foram erguidas por volta de 3.100 antes de Cristo, enquanto a fase final de construção ocorreu por volta de 1.500 antes de Cristo. O propósito exato de Stonehenge continua sendo um mistério. Muitos pesquisadores acreditam que o local tinha uma função religiosa ou cerimonial, possivelmente relacionada ao culto ao Sol, à Lua e a outros corpos celestes. As características astronômicas do monumento, como a marcação do solstício de verão e de inverno, sugerem uma possível ligação com observações astronômicas. Stonehenge é um patrimônio mundial da Unesco desde 1986 e tem sido objeto de estudo, pesquisa e especulação por arqueólogos, historiadores e entusiastas ao longo dos séculos. Seu significado cultural e simbólico, bem como seu notável alinhamento com eventos astronômicos, continuam a entregar e fascinar pessoas de todo o mundo, tornando um dos mais icônicos mistérios arqueológicos da humanidade. Enigma número 3 – Mapa de Peri Reis O mapa de Peri Reis, criado no século XVI, mostra uma precisão cartográfica surpreendente para a época. O mapa de Peri Reis é uma famosa cartografia antiga criada pelo almirante e cartógrafo otomano Peri Reis. Ele desenhou esse mapa em 1513 e é notável por sua precisão em comum e por conter informações geográficas de várias partes do mundo conhecido naquela época. O mapa é desenhado em um pergaminho e mostra uma representação detalhada das regiões costeiras do Atlântico, Mediterrâneo, África, Europa e até mesmo partes da América do Sul. O que o torna particularmente intrigante é que ele inclui a representação da costa do continente sul-americano muito antes das explorações oficiais por parte dos europeus. Uma das características mais notáveis do mapa de Peri Reis é a representação da costa oriental da América do Sul, incluindo a península da Flórida e o litoral da América do Sul, que se estende até a altura do Brasil. Além disso, o mapa também retrata de forma surpreendente o litoral oeste da África e algumas ilhas do Caribe. A precisão do mapa levantou questões sobre como Peri Reis obteve essas informações, especialmente considerando que muitas das áreas retratadas ainda não haviam sido oficialmente descobertas pelos europeus. Algumas teorias sugerem que Peri Reis pode ter usado mapas antigos, dados de exploradores desconhecidos ou até mesmo informações de outras culturas. Apesar de sua precisão notável, o mapa de Peri Reis não deve ser considerado uma representação exata da geografia moderna. Ele é um exemplo fascinante da história da cartografia e continua sendo objeto de estudo e debate por historiadores, geógrafos e entusiastas de mistérios históricos. Atualmente, o mapa está em exibição no Palácio de Topkap, em Istambul, Turquia. Uma pequena pausa no vídeo para convidar vocês a se inscreverem nesse canal que está repleto de vídeos sobre curiosidades, personalidades que marcaram a história e tecnologia, trazendo um conteúdo rico para todos os públicos de diferentes línguas já que temos conteúdo em inglês, português e espanhol. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, comente, compartilha e ajude este canal a crescer. Então agora, vamos voltar ao vídeo que está maravilhoso e cheio de curiosidades. Enigma número 4 – Mecanismo Antiquitera Um dispositivo de engrenagens encontrado em um naufrágio grego do século I a.C., considerado o mais antigo computador analógico conhecido. O Antiquitera Mechanese é um dispositivo arqueológico incrível e complexo que foi descoberto em 1901 em um naufrágio próximo à ilha grega de Antiquitera, no Mar Egil. É considerado uma das mais antigas máquinas astronômicas conhecidas e um dos objetos mais enigmáticos da história da tecnologia. O mecanismo é composto por uma série de engrenagens e mostradores em um case de bronze com cerca de 33 centímetros de altura, 17 centímetros de largura e 9 centímetros de espessura. Originalmente, estava alojado em uma caixa de madeira que se deteriorou após séculos submersa no mar. Acredita-se que o Antiquitera Mechanese tenha sido construído entre 156 a.C., durante o período helenístico da Grécia Antiga. Ele foi projetado para calcular posições astronômicas, como os movimentos do Sol, da Lua e de outros corpos celestes, além de prever eclipses lunares e solares. O dispositivo é uma obra-prima de engenharia, com pelo menos 30 engrenagens de bronze, algumas delas muito pequenas e intrincadas, e inscrições que fornecem informações sobre as posições dos planetas e os ciclos astronômicos. É uma combinação única de ciência e arte, representando uma sofisticação tecnológica surpreendente para a época em que foi criado. No entanto, o Antiquitera Mechanese permaneceu um mistério por muitos anos, e a verdadeira finalidade e função do dispositivo não foram compreendidas completamente até o final do século XX. A decifração das inscrições e a reconstrução das engrenagens revelaram seu propósito astronômico e matemático. O mecanismo representa uma conquista notável do conhecimento humano em astronomia e engenharia, mostrando como a civilização antiga dominou conceitos complexos para criar uma calculadora astronômica precisa e sofisticada. O Antiquitera Mechanese é agora uma das peças mais valiosas e estudadas da arqueologia e uma prova fascinante do conhecimento tecnológico e científico das civilizações antigas. Enigma número 5 – O Disco de Festo O Disco de Festo é uma relíquia misteriosa da Idade do Bronze, com uma escrita desconhecida. O Disco de Festo, também conhecido como Disco de Faistos, é um objeto arqueológico misterioso encontrado na antiga cidade de Festo, na ilha de Creta, Grécia. Ele foi descoberto pelo arqueólogo italiano Luigi Pernier em 1908 durante escavações no Palácio Minoico de Festo, datado do segundo milênio antes de Cristo. O Disco é feito de barro cozido e possui cerca de 15 centímetros de diâmetro e 1,5 centímetros de espessura. Ele é coberto em ambos os lados por uma série de símbolos gravados em relevo em espiral, organizados em uma espiral que se inicia a partir do centro do disco e se estende em direção à sua borda. Os símbolos gravados no Disco de Festo são frequentemente referidos como hieróglifos minoicos, mas até hoje, a linguagem e o significado desses símbolos permanecem indecifráveis. Os arqueólogos não têm certeza sobre o propósito ou o conteúdo do disco, e várias teorias foram propostas ao longo dos anos. Uma das teorias mais aceitas é que o disco pode ser um objeto ritualístico ou uma peça de arte decorativa. Alguns acreditam que os símbolos representam uma forma de escrita ou sistema de escrita não decifrado ainda, enquanto outros sugerem que possam ser simplesmente um padrão decorativo sem significado linguístico. O mistério em torno do Disco de Festo tornou um objeto de grande interesse e debate entre arqueólogos, linguistas e entusiastas do passado antigo. Embora seu significado exato permaneça um enigma, o disco é um importante exemplo da arte e cultura minoicas e contribui para a nossa compreensão das civilizações antigas que habitavam a ilha de Creta há milhares de anos. Enigma número 6 – O Enigma das Pirâmides O Enigma das Pirâmides refere-se ao conjunto de questões e mistérios que cercam a construção e o propósito das antigas pirâmides do Egito. As três pirâmides mais famosas são as de Kelps, Kéfren e Miquelinos, localizadas na planície de Gizé, próximo à cidade do Cairo. Alguns dos principais enigmas e debates em torno das pirâmides incluem Construção – Como os antigos egípcios conseguiram construir essas enormes estruturas de pedra há milhares de anos, sem o uso de tecnologia moderna? A teoria mais aceita é que eles usaram técnicas avançadas de engenharia e organização, com uma grande força de trabalho, para erguer os blocos de pedra. Alinhamento – As pirâmides têm precisos alinhamentos astronômicos. Algumas teorias sugerem que elas foram projetadas para se alinhar com estrelas específicas ou eventos astronômicos importantes, como o movimento dos astros. Propósito – O propósito exato das pirâmides ainda é objeto de debate. Embora acredite-se que elas tenham sido construídas como túmulos para os faraós, há teorias alternativas, como a de que elas poderiam ter tido uma função astronômica, religiosa ou simbólica. Técnicas de construção – Embora existam evidências arqueológicas escritas sobre as técnicas de construção egípcias, como o uso de rampas, a maneira exata como as pirâmides foram erguidas e a precisão de sua construção ainda geram curiosidade. Possíveis códigos secretos – Alguns pesquisadores propuseram a ideia de que as pirâmides poderiam conter câmaras secretas ou passagens não descobertas, o que adiciona um elemento de mistério às estruturas. Apesar das especulações e teorias, muitos aspectos das pirâmides permanecem sem resposta definitiva, e a busca pelo enigma das pirâmides continua sendo um tópico fascinante e intrigante para arqueólogos, egiptólogos e entusiastas da história antiga. As descobertas e pesquisas arqueológicas em andamento continuam a fornecer novos insights sobre essas impressionantes maravilhas do mundo antigo. Enigma número 7 – O Globo de Nebra O Globo de Nebra, um disco de bronze com estrelas e constelações, desafia a nossa compreensão da astronomia antiga. O Globo de Nebra é um artefato arqueológico notável que foi descoberto em 1999, próximo à Nebra, na Alemanha. É um disco circular feito de bronze e mede aproximadamente 32 centímetros de diâmetro. O objeto data de cerca de 1600 a.C., pertencendo à Idade do Bronze da Europa Central. O Globo de Nebra é famoso por sua importância astronômica e simbólica. Ele apresenta representações detalhadas do Sol, da Lua e de um grupo de estrelas que, provavelmente, representa o aglomerado de estrelas Pleiades. Além disso, há duas faixas douradas curvas na borda do disco que são interpretadas como representações do horizonte e possivelmente relacionadas ao nascer e pôr do Sol. Acredita-se que o Globo de Nebra foi usado como um instrumento astronômico para acompanhar os ciclos lunares e solares. É considerado um dos objetos mais antigos conhecidos relacionados à astronomia e pode ter sido usado para determinar o tempo, prever eventos astronômicos importantes ou estabelecer calendários para atividades agrícolas ou rituais. O contexto em que o Globo de Nebra foi encontrado é notável. Ele foi descoberto juntamente com outras ferramentas e objetos cerimoniais em uma colina chamada Mittelberg, em uma escavação ilegal. O achado levantou preocupações sobre a autenticidade do artefato, mas após investigações, confirmou-se que o Globo de Nebra é genuíno e autêntico. O artefato é considerado patrimônio mundial pela Unesco desde 2013 e é exibido no Museu Estadual da Pré-História de Halle, na Alemanha. O Globo de Nebra é uma importante peça de evidência que nos conecta ao conhecimento astronômico e à rica história da humanidade na Idade do Bronze. Enigma número 8 – Os Antigos Calendários Astronômicos Calendários antigos mostram um profundo conhecimento astronômico de civilizações antigas. Os antigos calendários astronômicos são sistemas de medição e registro do tempo que se baseavam nas observações astronômicas, como o movimento do Sol, da Lua e das estrelas. Muitas civilizações antigas desenvolveram calendários astronômicos para acompanhar as estações do ano, prever eventos astronômicos importantes e estabelecer rituais religiosos ou celebrações. Alguns dos antigos calendários astronômicos mais conhecidos incluem 1 – Calendário Egípcio O calendário egípcio era baseado nas cheias anuais do Rio Nilo, que ocorriam aproximadamente na mesma época todos os anos. Ele tinha 12 meses de 30 dias cada, com 5 dias adicionais no final do ano. Os egípcios também observavam o movimento do Sol e das estrelas para determinar o início das estações do ano. 2 – Calendário Maia Os maias desenvolveram um calendário altamente complexo e preciso, conhecido como o Calendário Maia Tsouin. Ele tinha 260 dias e era usado para rituais religiosos e eventos cerimoniais. Além disso, os maias também possuíam um calendário solar chamado Calendário Aab, que tinha 365 dias. 3 – Calendário Gregoriano O calendário que usamos atualmente, o Calendário Gregoriano, foi introduzido pelo Papa Gregório 13 em 1582. Ele é baseado no ciclo solar, com meses de comprimentos variáveis para se alinhar melhor com o ano trópico. 4 – Calendário Azteca Os aztecas tinham dois calendários principais, o Calendário Tonalpuhuali, com 260 dias, e o Calendário Xupualuali, com 365 dias. Ambos eram combinados para formar um ciclo de 18.980 dias, conhecido como Rodada Cerimonial. Esses calendários astronômicos tinham diferentes abordagens e propósitos, mas todos eles eram baseados nas observações dos corpos celestes e suas relações com as estações do ano. Eles representam a rica compreensão que as civilizações antigas tinham do cosmos e a importância que atribuíam à passagem do tempo e à organização de suas vidas em torno dos eventos astronômicos. Enigma número 9 – A Lente de Nimrud A Lente de Nimrud, datada de 3 mil anos atrás, tem características surpreendentemente semelhantes a uma lente moderna. A Lente de Nimrud, também conhecida como Lente de Layard, é um artefato arqueológico intrigante que foi descoberto pelo arqueólogo britânico Sir Austin Henry Layard em 1850, durante escavações em Nimrud, atualmente no Iraque. Nimrud é um antigo sítio arqueológico assírio que remonta a cerca de 900 anos antes de Cristo. A Lente de Nimrud é feita de cristal de rocha transparente e possui uma forma cilíndrica, com cerca de 9 centímetros de comprimento e 6 centímetros de diâmetro. Ela é cuidadosamente esculpida e polida, com extremidades ligeiramente cunicas. O artefato é notável por suas características óticas únicas. Alguns pesquisadores acreditam que a Lente de Nimrud pode ter sido utilizada como uma lente ótica primitiva, talvez para aprimorar a visão ou para fins de observação astronômica. A transparência e a qualidade ótica do cristal de rocha sugerem que ela poderia ter sido utilizada para concentrar ou direcionar a luz. Contudo, a verdadeira finalidade da Lente de Nimrud continua sendo um enigma. Alguns estudiosos questionam se a peça era de fato uma lente, já que não existem registros ou evidências conclusivas de seu uso ótico na antiguidade. Além disso, ela também pode ter sido um objeto decorativo ou simbólico, possivelmente associado a práticas religiosas ou cerimoniais. Devido à falta de informações e contextos precisos de sua descoberta, a Lente de Nimrud permanece envolta em mistério e continua sendo objeto de especulação e interesse para arqueólogos e historiadores. Atualmente, a Lente de Nimrud está exposta no British Museum, em Londres, onde pode ser apreciada como uma das intrigantes relíquias da história antiga. Enigma número 10 – Os Gigantes de Pedra da Ilha de Páscoa Os gigantes de pedra da Ilha de Páscoa referem-se às famosas estátuas de pedra conhecidas como Moai, que estão espalhadas pela Ilha de Páscoa, também chamada de Rapa Nui, localizada no Oceano Pacífico, pertencente ao Chile. Os Moai são monumentos esculpidos em rocha vulcânica e representam figuras humanas com grandes cabeças e corpos alongados. Eles foram criados pela civilização Rapa Nui entre séculos XI e XV, e são considerados uma das maiores realizações da escultura em pedra da Antiguidade. O mistério em torno dos gigantes de pedra envolve principalmente como os Rapa Nui conseguiram construir e transportar essas enormes estátuas, algumas das quais têm até 10 metros de altura e pesam várias toneladas. Dada a tecnologia limitada disponível na época, a tarefa de esculpir, erguer e movimentar os Moai é considerada uma conquista impressionante. Várias teorias foram propostas para explicar a construção dos Moai. Alguns pesquisadores sugerem que os Rapa Nui usavam ferramentas de pedra para talhar as estátuas e que as moviam com o uso de rolos de troncos e cordas. Outra teoria sugere que eles podem ter utilizado técnicas de balanceamento e alavanca para erguer as estátuas em suas plataformas. Outro mistério que envolve os Moai é a razão para sua construção. Acredita-se que eles representavam ancestrais venerados, líderes tribais ou deuses importantes para a civilização Rapa Nui. Além disso, alguns Moai possuem coroas feitas de pedra vermelha chamada pucal, o que levanta questões sobre o seu significado e simbolismo. A cultura Rapa Nui entrou em declínio após a construção dos Moai, e muitas estátuas foram derrubadas ou destruídas durante conflitos internos. Hoje, os gigantes de pedra da Ilha de Páscoa são um importante patrimônio histórico e turístico, atraindo visitantes de todo o mundo que vem admirar e aprender mais sobre essas impressionantes esculturas antigas e a história fascinante da Ilha de Páscoa. Essas dez tecnologias antigas revelam que nossos ancestrais possuíam conhecimentos e habilidades surpreendentes que desafiam a ciência moderna. À medida que avançamos no tempo, é importante lembrar que ainda há muito a aprender com o passado, pois ele pode conter as respostas para nossas perguntas mais intrigantes. Obrigado por assistir até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e assista todos os nossos vídeos que estão incríveis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho